Eu continuo aqui no Museu de Israel mostrando para você alguns artefatos relacionados ao Novo Testamento, aos Evangelhos e à vida de Jesus. Aqui eu tenho um ossuário ou ossário. O que é isto? Esta caixa de pedra era usada para guardar os ossos das pessoas que morriam na época de Cristo. Os ossos eram colocados nesta caixa de pedra e então postos em alguns lóculos dentro do túmulo. Algumas pessoas tinham o costume de escrever na tampa ou na lateral do ossuário o nome do indivíduo que estava sepultado ali. E aqui temos muito claramente escrito em aramaico o nome de Iosef Bar Caifa, que significa José, filho de Caifás. Caifás é um nome conhecido daqueles que leem a Bíblia Sagrada. Ele participou do processo condenatório de Jesus. E alguém pode falar, ah, então encontraram os ossos ou a caixa de ossos do filho de Caifás? Não necessariamente, mas do próprio Caifás. Como nós sabemos disto? Porque Flávio José, historiador judeu do primeiro século, portanto da época de Cristo, diz que o nome completo do sacerdote era José, filho de Caifás. Então nós temos aqui o nome de um homem relacionado ao processo condenatório de Jesus. E não somente ele, aqui eu tenho uma outra pedra que foi encontrada originalmente em Cesareia Marítima. Cesareia Marítima é onde funcionava a casa do administrador romano de toda a Judéia. E aqui em Cesareia encontraram essa pedra, num segundo uso, e aqui acima há um nome surpreendente. Tiberium, que é o nome do imperador da época em que Cristo foi crucificado. E embaixo, Pôncius Pilatus, prefeito da Judéia. Isto mesmo, o Pilatus que lavou suas mãos, participando também do processo de condenação de Cristo, teve o seu nome descoberto pela Pá dos Arqueólogos. Pá dos Arqueólogos